Nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha aqui com duas camadas, muito bonitinha. Espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Agora, um isqueiro, um chatãozinho da sua preferência, cola quente, fita número 9, linha e agulha. Eu peguei um pedaço com 1 metro e um pedaço com 80 centímetros. O de 1 metro eu já fiz, agora eu vou fazer com o de 80 centímetros, que é da mesma forma que eu fiz o outro. Então, eu vou fazer esse da mesma forma que eu fiz o outro. Vocês vão fazer esse aqui. Essa flor eu já fiz aqui no meu canal, só que eu fiz com uma camada só. Ó, eu vou cortar assim, ó. E agora eu vou fazer com duas camadas, ó. Corta aqui. Pega o isqueiro. E vem aqui. Pega minha agulha. Agora eu vou fazer isso, ó. Vou alinhavar, começando da pontinha aqui, ó. Agora que eu vou alinhavar pra cá também, pode ser 4 centímetros ou 5. Vocês que vão decidir aí. O meio eu vou fazer com 4 centímetros aqui, ó. Ó. 4 centímetros. Aí eu vou dobrar aqui. Dobra a fita. E eu continuo alinhavando. Ó, continuo alinhavando aqui. Aqui também eu continuo. Vou alinhavar aqui, ó. 4 centímetros aqui. Até que eu passeio. Já que eu passeio, eu tiro a agulha. E venho aqui e só medir, ó. 4 centímetros. Pego essa parte aqui, vou dobrar pra baixo. E passo alinhavando pra lá. Ó. Alinhavo pra lá. E vou alinhavar aqui 4 centímetros também. Sempre assim, do início até chegar no fim. Só fazendo isso. O meu eu tô medindo aqui, ó. 4 centímetros. Dobro a fita. E continuo alinhavando. Então, vocês vão fazer assim até quando chegar no finalzinho da fita. Ficou assim. Agora, eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui certinho, ó. Pego o isqueiro. E selo aqui. Essa daqui sobrou um pedaço maior. Sem problema nenhum. É só vir aqui também e cortar. Ó. Corta esse pedacinho. Venho com isqueiro. E selo aqui. Olha, aqui é o pedaço maior de 1 metro. Eu vou tá usando também um círculo de feltro. Pode ser branco ou vermelho. Qual que você estiver aí. Agora, eu só vou puxar aqui, ó. Ó, vou puxando. Até chegar lá no finalzinho. Pra formar as pétalas. Chegando aqui, eu vou arrematar. Aqui no final. Onde eu comecei. Sei que alguém pode não gostar. Porque é praticamente a mesma flor que eu já gravei. Mas é com duas camadas. Então, eu queria trazer assim também aqui pro meu canal. Aí, chegando aqui, ó. Eu vou puxar. E vou arrematar aqui. Isso aqui é uma linha de bordar que eu uso. Pode ser linha de pipa ou linha de bordar. Ou uma linha bem forte. Porque senão, quando puxar, ela vai arrebentar. E essa aqui pode puxar como for, que não quebra. Quando abrir a flor, ela fica assim, ó. Ó, só ajeitar ela todinha que ela fica bem bonita. Abre aqui as pétalazinhas. Aqui é a primeira camada. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar toda bonitinha as pétalas. O outro pedaço eu vou puxar também, igual no primeiro, ó. Vou puxar ele todo. Olha, puxei todo. Aí, esse aqui eu vou fazer assim, ó. E vou arrematar aqui na pontinha. Puxo assim. Aí, eu vou vir na pontinha. Não nessa aqui, né? Como eu ia fazer aqui nessa pontinha onde eu comecei. Igual eu fiz com a outra. Eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz com a outra. Bem na pontinha aqui, ó. Vou puxar. E vou fazer os nozinhos aqui. Ó, agora eu venho aqui com a cola quente. De feltro. De 3,5 cm, ó. 3,5 cm. Aí, eu vou vir aqui. Nesse lado da flor. Que é o lado que tá mais pra ser o avesso. Vou passar a cola quente aqui, ó. Passo pouca cola quente. Não precisa passar muita. Venho com o meu círculo de feltro e vou colar aqui. Pra depois eu colar ela ou no pico de pato ou então na tiara. O lado certo. Esse aqui que tá mais bonitinho, mais perfeito. Agora eu venho aqui também com a cola quente, ó. Passo aqui. Pra fazer a segunda camada. Como eu tinha falo com vocês. Eu venho aqui, ó. Com a outra camadinha. Eu vou apertar aqui. Agora vai ficar assim. Duas camadinhas. Pego agora um chatãozinho. Passo com a cola quente aqui. E pronto. Colo o chatão e pronto. A florzinha tá pronta. E espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula.